Roseli com a mãe dela achou que ia me enganar Falei pra ela, vamos comprar um terreno pra fazer uma casa pra gente A mãe dela, não, eu quero a minha filha perto de mim Pega esse terreno aí e faz uma casa pra vocês Ele conheceu a Roseli, ficaram apaixonados Depois de seis meses, já estavam casados Morando na Bahia, lá na casa da mãe dela Se juntam num quartinho pra fazer a vida com ela Ele queria progredir, um terreno comprar Construir a casa dele pra com a Roseli morar Os problemas estavam, precisa começar Assim que comentou com a sogra, ela já veio opinar Se intrometeu no assunto e disse logo assim Não quero que a minha filha mora aqui perto de mim Você pode construir a casa aqui no meu quintal O rapaz na inocência achou a atitude legal O golpe tava começando, ele nem se ligou Pra construir aquela casa, com esforço batalhou Fui no terreno da sogra, ele foi investir Sem nem pensar na rasteira que ele ia levar ali Levantou a casa em três meses e pecava a construção Uma semana depois, lá vem a decepção Roseli chamou ele e olha a situação Dizem suaves palavras, quero a separação A casa no quintal da sogra, olha a cilada Queria que ele fosse embora sem lhe levar nada Nesse momento uma frase pra ele fez sentido Corre que é cilada a vida Ele ficou sem chão, em estado de shot Só ali que percebeu que tinha caído num golpe Parou e pensou com calma no que tava acontecendo Disse sim, eu vou sair dessa casa amanhã mesmo A sogra saiu de casa, Roselita vá trabalho Com um amigo tratorista, ele entrou em contato Quero que o melhor trator num endereço aqui tu traga Pra botar tudo no chão e demolir toda essa casa Móveis que ele comprou, tudo que ele gastou Cada tijolo, cada telha, o trator derrubou E mandou uma última mensagem pra ela que dizia Tentou me fazer de otário, mas com a casa tu não fica Você acha que eu sou otário? Pra fazer casa pra você ir dormir com o outro urso O terreno tá aí, ó, passa outra casa